Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo agora? Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo aí? Então, beleza. Ótimo. Então, vamos começar. Deixa eu só dar um... Então, ótimo. Olha, boa noite. Hoje é dia 29 de setembro de 2013. A gente começa, então, mais um estudo de domingo. A gente já está quase... estamos entrando em outubro, né? Já é o final de semana em que eu vou, de certa forma, comemorar um pouco o meu aniversário. Meu aniversário é dia 8, mas a gente vai ter o estudo de domingo. E aí, no final de semana seguinte, no dia 15 de outubro, eu não vou estar aqui, então já estou adiantando. A gente vai fazer um estudo de domingo com... Mas semana que vem está aqui de volta. Só avisando para vocês já, pessoal, hoje a internet está muito ruim para um monte de gente em um monte de lugar. Eu mesmo, até às 8, fiquei sem internet. E depois, tá? Depois desse horário, as coisas foram voltando ao normal, mas parece que não é um problema... Não é um problema na região sudeste e sul do país, tá? Então, eventualmente vai ter alguém aí com problema, tá? Bom... Vamos dar uma olhada, então, no nosso prestação de conta, tá? Não foi tão boa, por quê? A gente teve uma boa operação aqui em RN. 28%, tá? Olha, o problema não é a minha resolução, não, tá, pessoal? Se fosse, a gente baixava e tudo mais. O problema é a internet de um monte de gente, tá? Inclusive na minha, até agora há pouco, tá? A CSNA também aqui dando alguma coisa... É, gente, está travando a DVFN, está travando tudo quanto é lugar. O problema é na internet hoje mesmo. O problema é, inclusive, no live stream. Até no Twitter deles estão falando sobre isso, tá? Então, vamos continuar. A Mils, que foi uma que estava dando lucro para a gente até sexta-feira, né? Então, vamos colocar aqui a Mils 3. Mas na sexta-feira ela caiu bastante, caiu mais de 3%. A gente continua posicionado, mas infelizmente aqui com a queda, com a operação no prejuízo. E o que deixou a gente negativo na semana, que nossa semana foi negativa em 0,37%, foi exatamente a RZZ3, tá? Isso aqui deu uma dó danada, isso aqui me dá dó no coração. Por isso eu entendo que para muita gente é tão difícil estopar, né? Então, o que a gente fez? A gente comprou Arezzo, tá ok? Colocamos o stop abaixo desse fundo, que era exatamente R$36,69. Eu não sei se todo mundo se lembra, mas... E se todo mundo fez essa operação, se não fez, melhor. Aí o que aconteceu? Ela na quinta-feira desceu, pegou esse stop, já terminou acima do nosso ponto de compra e está subindo mais ainda, né? Fechou lá em R$39,00. Uma pena, tá? Então, a nossa semana terminou negativa justamente por conta dessa. E quando o stop acabou, é uma coisa, mas quando o stop volta no mesmo dia, é muito, muito ruim, tá ok? Bom, de qualquer forma, a nossa carteira terminou negativa em 0,37%, enquanto o Ibovespa em 0,69%. No ano de 2013, a gente cai um pouco, a gente está aqui com 27,44%, enquanto o Ibovespa cai 18,49%, tá? Então, infelizmente, a gente teve aí uma semana que não foi uma semana positiva. Mas foi uma semana de muita correção também, muita correção no Ibovespa. Na verdade, uma correção no Ibovespa não é muita, porque o Ibovespa cai, mas parece que ele está com medo de cair. Então, ele cai e volta um pouco, cai e volta um pouco, né? Vamos dar uma olhada no gráfico agora, tá? E mais especificamente no gráfico do Ibovespa, né? A gente traçou essas linhas aqui na semana passada, né? E o Ibovespa está chegando perto dessa linha aqui de baixo, né? Na semana, ele vinha corrigindo, a gente até imaginou que a partir desse ponto ele pudesse subir de novo, tá? Mas ele acaba que insistiu em corrigir um pouco mais. Então, a gente tem que ficar atento, muito atento, tá? A essa região aqui que está chegando, está chegando, tá? É, pessoal, vocês estão reclamando da qualidade, tá? Mas, infelizmente, hoje não sou eu, não é minha internet, não é a sua internet. O problema é na internet, a operadora net, tá? E tem muita gente, e o live stream também está dando problema em algumas regiões do Brasil, tá? Não tem o que fazer, infelizmente não tem jeito. Bom, de qualquer forma, aqui o Ibovespa corrigindo, essa região aqui é uma região de muito suporte, onde a gente tem a média de 17 períodos. Bom, vamos lá. É onde a gente tem a média de 17 períodos, tá? E mais ainda, aqui perto já temos aqui a parte de baixo aí do canal, que é um ponto de suporte importantíssimo, tá? E aí, o que aconteceu? E que é muito importante, tá ok? Essa semana, eu comecei a estudar e percebi que tinha um caminhão de papel, tá certo? Diferente até das últimas duas semanas. Tinha um caminhão de papel aí, dando bons sinais, tá? Sinais aí interessantes de compra. E eu acho que casa muito melhor com o que pode acontecer essa semana, tá? Por quê? Nas últimas duas semanas, a gente tinha o Ibovespa batendo lá no teto, lá em cima do canal de alta, tá ok? Essa semana, o que que acontece? A gente tem o Ibovespa descendo e perto da base do canal de alta, ou seja, ele tem, primeiro, já uma correção razoável, e segundo, se ele for subir, ele tem teto pra subir, ele tem e não vai fazer voo de galinha como foi essa última perna aqui que ele subiu, tá? Ele tem uma possibilidade de fazer uma onda mais muito, muito mais bonita do que a última que ele fez, tá? Então, a gente pode tranquilamente pensar nisso aqui, ó, tá? Se a gente fosse continuar essa linha de tendência, uma subida, por exemplo, até aqui, tá? Peraí, só deixa eu tirar o som aqui pra não escutar. Então, essa perna aqui é uma perna muito mais gostosa de aproveitar do que essas pernicas aqui que a gente teve, tá? Do que, por exemplo, essa aqui que a gente teve. Então, não é à toa que apareceu esse tanto de papel interessante e acredito que isso vai ser muito bom pras nossas operações, tá? Então, eu vou falar de alguns papéis. Na verdade, são 16, 17 papéis. E eu acho que é até difícil, né? Pra efeito de estudo de domingo, na semana que vem, a gente vai falar de todos, né? Mas eu acho que é até difícil você, mesmo num capital maior, dividir o teu capital em esse monte de operação, até porque já tem algumas outras que a gente tem, por exemplo, na última semana com mais quatro entradas, tá? Então, a gente vai ter que saber se o mercado realmente explodir pra cima essa semana, coisa que é possível, mas a gente não tem como saber se vai ser ou não, né? A gente tem que ficar muito, muito atento, porque a gente dividir bem pros setores. Por exemplo, o setor de energia elétrica tem os três papéis. Então, a gente tem que tomar cuidado pra justamente, se for fazer entrada e tudo for pra frente, não entrar nas três, porque senão você vai ficar sem capital pra ir entrar em outros papéis de outros setores, né? Bom, vamos começar. Primeiro papel muitíssimo interessante é exatamente a Ambev, tá? Tem uma espécie de topo triplo aqui, nessa região de R$ 88,00, tá? Parece muito, mas muito interessante mesmo essa operação em Ambev. Quando eu falo topo triplo, eu tô levando em consideração aqui exatamente esse ponto aqui também, tá ok? Então, se ela romper esses R$ 88,00, independente de como é que vai ser o volume, porque já me perguntaram mais cedo se tem que ser um rompimento com volume grande ou não, eu vou entrar na operação. Aí, pra ficar bem fácil de vocês entenderem. Pra mim, não precisa estar com o candle fechado pra que eu entre na operação. A única coisa que precisa é que tenha o rompimento e que ele aconteça depois das 11 da manhã, tá ok? Então, eu só não entro na operação no rompimento se esse rompimento acontecer até as 11, e aí eu espero dar 11 horas pra poder entrar. Então, é a única regra que eu sigo aí. Então, eu não espero fechar a candle e nem muito menos vou olhar pra volume, tá ok? Então, no rompimento de R$ 88,00, stop abaixo de R$ 85,38 e um alvo em R$ 95,89. Então, pra quem tá pela primeira vez aqui, mais uma vez. Eu sempre compro no rompimento da linha vermelha, eu sempre vendo com stop loss, ou seja, desculpa, eu sempre tomo stop loss na linha vermelha, né? Um centavo abaixo no caso da compra e um centavo acima no caso da venda, tá? E eu sempre entendo que já passa a ser uma boa operação a hora que baixa na linha verde, que é exatamente o alvo, tá ok? Então, nesse caso aí, eu quero sair, se der certo a operação em R$ 95,89, e tomo stop se o Ambev cair abaixo de R$ 85,38. Segundo ativo, não menos interessante, são empresas completamente diferentes, principalmente se tratando de qualidade, né? É a Bematec, é um ativo que a gente já comentou sobre ele aqui no estudo de domingo, porque ele rompeu linha de tendência, e quando rompe linha de tendência, a gente tá sempre pensando em entrar, né? Que é o que eu gosto muito de fazer, né? Eu acho que já deu a primeira operação, mas aqui dá pra tentar uma segunda operação no rompimento de R$ 8,00, é isso que eu vou fazer, stop abaixo de R$ 7,60 e um alvo aqui em R$ 9,22. Então, eu acho aí bem interessante essa operação também, ok? Bom, o terceiro ativo é uma aposta minha aqui, ele não tem um sinal gráfico tão bonito, tá? Quanto os outros dois e quanto alguns outros aí que a gente vai falar hoje, tá ok? Mas ele tem um suporte muito interessante, tá? Um suporte muito interessante aí abaixo dos R$ 5,00. Já é a segunda vez que ele vem nesse ponto e quando vem nesse ponto repica. Então, o Banco Panamericano tá muito interessante, acima de R$ 5,30, stop abaixo de R$ 5,08 e alvo em R$ 5,85, tá? Então, tá muito interessante mesmo, essa é a quarta papel aí. Aliás, terceiro papel que a gente tá vendo, tá? Pessoal, alguém pode dar aí pra mim um aviso que a internet tá com problema em alguns lugares, o live stream tá com problema e que é fácil de resolver, é só baixar a qualidade? Eu acho que tem aí uma meia dúzia que ainda não tá sabendo ainda. Se puderem, o pessoal acha que não tá nem me ouvindo. Então, se puderem escrever isso aí, já fica razoável, tá ok? Se puderem, é só avisar, já ajuda, tá? Bom, o quarto papel é exatamente BR-PR3, é um papel do estudo de domingo, tá? De semana, algumas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, tá? Também rompeu linha de tendência, por isso que a gente entrou no papel. Passou por um pouco de correção e acho eu que tá na hora de voltar a subir. Esse papel é BR-Properties, BR-PR3, tá? Então, no rompimento de 20,88 com stop abaixo de 19,51, alvo em 22,61. Aí eu acho que fica muito interessante, tá? Essa aqui não tem como deixar passar. Eu acho que, por enquanto, tá? Das quatro que a gente falou aí, ação mais bonita. Então, no rompimento de 28,30, stop abaixo de 19,50 e alvo em 22,60. Depois, um ativo que eu gosto bastante, ele tá rompendo aí, tá muito perto de romper esse topo anterior aqui, que tá perto desse 59,50, 59,60, que é com gás. Então, é isso aí, acima de... ele até tá numa consolidação já grande aqui, não sei se vai conseguir romper hoje, tá? Mas, se conseguir romper, vai ser uma beleza, tá? Então, acima de 59,50, aliás, deixa eu só arrumar isso aqui, pessoal. 59,50, tá? Acima de 59,50, eu vou comprá-la, comprar essa ação com alvo em 65,44, stop abaixo de 57,50 reais. Bom, depois disso, CPLE-6 é o ativo, até agora, dos que a gente falou, que eu mais gosto, tá? Acho ele o mais bonito. Acima de 31,50, que inclusive foi onde ele fechou stop abaixo de 29,46, e o alvo no topo anterior, que tá aqui a 37,60 reais, tá ok? Bom, depois, mais uma vez, pela milésima vez aqui no estudo de domingo, CETIP-3. É um ativo que tá consolidando já há bastante tempo, né? Não tem tendência. E que eu gosto muito. E gosto, gostaria muito de comprá-la quando do rompimento de 24,11 com stop abaixo. Bom, depois disso, vocês conseguem imaginar por que eu quero comprar da Ecoval aqui, né? Então, só voltando, né? Por que eu comprei ou sugeri RADL aí no estudo de domingo, né? Porque RADL tava, domingo passado, rompendo essa linha de tendência, né? Isso é o tipo de coisa que dá um... Às vezes, tirar zoom de gráfico, olhar pra trás. Isso, pra mim, às vezes, é mais fácil de ver do que pra quem tá começando, porque você já tá mentalizado na cabeça o que que te deu dinheiro no passado e você sabe o que procurar, né? Então, a gente tem aí em da Ecoval uma situação que me parece muito parecida, né? Eu não sei se vai dar dinheiro, como tá dando aí RADL, né? Mas é que eu gosto bastante. Então, ela já rompeu essa linha de tendência, consolidou depois disso, tá certo? E acredito aqui que no rompimento de R$9,00 não dá pra ficar de fora, tá? Então, o stop seria abaixo de R$8,45 com alvo em R$10,60, tá ok? Bom, depois o próximo ativo é DTEX3, pelo mesmo motivo, né? Não precisa nem traçar aqui, mas eu vou traçar até porque pra quem tá começando é interessante observar isso várias vezes, né? DTEX já teve aqui no nosso estudo de domingo, justamente no rompimento dessa linha de tendência. Ele foi, tá certo? Voltou, não estopou ainda e tá voltando a subir de novo. Então, se já tá comprado, ótimo, tá? Se não tá ainda, pensa muito aí no rompimento de R$3,50 com stop abaixo de R$12,70 e um alvo aqui perto dos R$16,00 porque parece muito, muito, muito interessante, tá? Bom, toda semana a gente elege um papel que mais quer comprar, né? Essa semana, por enquanto, dos que eu falei aqui, Energias Brasil é o que eu mais quero comprar, tá? No rompimento de R$12,00, stop abaixo de R$11,40 e alvo em R$13,77. É um ativo que também reverte tendência, também tenta reverter tendência, também deixando onda 3, a possibilidade onda 3. Então, é um ativo que eu vou tentar bastante aí a partir desse rompimento de R$12,00, tá? Bom, a gente não tá dando sorte aí, nas últimas duas semanas, com o setor de construção civil, né? A gente não conseguiu comprar nada do que a gente queria, tá? Mas eu gosto muito de EZTC3, é um ativo que, inclusive, eu tenho por longo prazo, eu gosto bastante mesmo, tá? E eu vou tentar uma compra nela no rompimento de R$31,50, com stop abaixo de R$29,78 e um alvo aqui em R$36,76, tá? Então, esse é o último ativo dessa primeira tela. E por incrível que pareça, né? Tem tanta coisa dando compra, ou com a possibilidade de dar compra, que eu criei uma segunda tela aqui, bem grandona também, onde eu tenho alguns ativos que eu gostaria de passar pra vocês. Mais alguns ativos, tá? Então, dá um segundo aqui que a gente já fala, ótimo. Bom, mais um do setor de energia elétrica que eu gosto bastante, é a Get4, tá? Na minha opinião, não precisa esperar romper o topo, que seria aqui por R$23,00. Essa Get4 tem uma linha que não é uma linha exatamente na horizontal, uma linha de tendência, né? Uma linha de tendência aqui que ela está tentando romper, e eu acredito que o preço acima de R$22,50, a gente já pode dar como rompida essa linha. Então, quero tentar já nesse rompimento, stop abaixo de R$21,50 e alvo aqui em R$25,50, tá ok? Depois, próximo ativo, IGTA-3, é um ativo que já deu entrada pra gente, porque já rompeu linha de tendência, a gente já falou dele aqui em uma outra oportunidade, tá? E agora tem um desafio interessante aqui, né? Que é exatamente nesse ponto, né? Está rompendo a linha de tendência principal dela, né? Então, mais uma vez, esse tipo de rompimento eu não consigo deixar passar, tá ok? Então, no rompimento de R$24,70, preço acima desse R$24,70, stop abaixo de R$3,74 e alvo aqui em R$27,57, tá ok? Próximo, JBSS também já foi aqui, essa operação de alta que a gente conseguiu pegar no estudo de domingo. Dessa vez ele vem pra romper, inclusive, um teto de canal de alta. Então, se isso acontecer, vai ser muito bom. Stop abaixo de R$7,40, compra no rompimento de R$7,82 e alvo em R$9,07. E depois, vou falar de PSSA3, também estava, aliás, de três semanas atrás, nesse rompimento aqui dessa consolidaçãozinha aqui, também teve no estudo de domingo, né? Eu, particularmente, eu saí dessa operação aí nos últimos dias, na terça ou na quarta, porque achei que a gente tinha uma possibilidade grande de cair, mas ela não caiu e está lá perto dos R$28,10, R$28,05, que é onde eu gostaria de novo de comprar ela, tá ok? Porque ela aí rompe também o teto do ano inteiro, o teto lá de que vem lá de março. O stop está abaixo de... Eu acho que esse stop só que eu coloquei errado, então vamos mudar ele aqui pra não ter problema. Stop abaixo de R$26,70 já é o suficiente e alvo aqui em R$32,12, tá ok? Então, esse já é o décimo primeiro ativo, o décimo segundo ativo. Vou repetir os eminas, porque gosto muito do setor, tá? No rompimento de R$10,80, com stop abaixo de R$10,25 e alvo em R$12,42. E a última série que eu vou falar aqui é exatamente PK, que é um ativo que provavelmente eu nem vou entrar, tá? Porque eu tenho um azar danado, cara, um azar danado com esse ativo no swing trade. É importante. Se vocês quiserem que dá errado, vou só falar pra eu entrar, cara. É impressionante como eu tomo stop nesse ativo, né? Bom, mas de qualquer forma aqui, pra quem gosta, é no rompimento de R$106,00, alvo em R$118,80 e o stop abaixo de R$101,66, ok? Bom, eu brinquei um pouco, falei que são os ativos sérios, né? Mas eu queria falar de alguns outros, que aonde eu tenho que tomar um cuidado maior, porque aí você tem que falar que são ativos em que você tem que entrar com capital menor. Então, por exemplo, PK é uma bela do empresa, né? Quem não conhece, por exemplo, uma das supermercadas da rede, que é o supermercado Fão de Açúcar, que é um supermercado fantástico, aonde tem, acaba ficando e virando xodó do bairro e tudo mais, né? Então, a bela do empresa, uma empresa que, inclusive, eu gosto de comprar nessa empresa, né? Então, você tem total condição de entrar, por exemplo, com 10% do teu capital numa operação de swing trade sem nenhum problema. Com essas ações que eu vou falar agora pra frente, você tem que entrar até... Não vejo nenhum problema em entrar, tá certo? Se tiver começando, eu acho que nem precisa, mas se for entrar, vai entrar com 1% do capital, porque se tudo der certo, você pode ganhar, por exemplo, uma variação enorme, 30%. Aí você vai falar, poxa, mas é 1% do capital só. É, mas é isso aí mesmo. E acaba sendo mais ou menos o que você vai ganhar se pecar, subir 5%, 6%. Então, não muda muito. Em compensação, esse tipo de ativo pode amanhecer caindo, por exemplo, 30%. E se você tá com capital muito grande, você vai perder uma porcentagem muito grande de capital que não precisa. Então, é sempre que a gente vai falar dos ativos, tem que falar aí de uma porcentagem de capital menor. Bom, primeiro, é PTBL3. Mesma coisa, né? Rompimento de linha de tendência, já rompeu, inclusive, na sexta-feira. Não é uma empresa ruim, é uma empresa que está se recuperando. Ela teve muito tempo mal das pernas. Era mico, né? Dois, três anos atrás, a gente nem falava dessa perna. Dessa empresa era mico, mas ela tá se recuperando. Então, a gente volta a falar sem nenhum problema. Inclusive, se eu não me engano, aqui em fevereiro, março, nesse rompimento aqui, ó, dessa região, a gente comprou ela, a PTBL. Eu comprei pra ter um pouco pensando num prazo maior, tá? Eu gosto de fazer esse tipo de aposta, apostar em semente, tá? Bom, de qualquer forma, se for entrar nessa operação, a gente, isso aqui não vai, semana que vem, não vai estar na nossa planilha lá de acompanhamento de estudo de domingo, porque eu não acho que é uma ação pra gente perder tempo e colocar aqui. Não vamos entrar com porcentagem de grana do capital. Então, da agora pra frente, não vai ter nada, nem estar lá na prestação de conto, tá ok? Então, acho que dá pra pensar numa compra nesse ativo com stop abaixo de R$4,20, tá ok? Depois, aí mais uma vez, tá? Pensando exatamente, tá? Em reversão de tendência, onda 3 e tudo mais, a gente tem essa UCAS 3, tá? Eu gosto muito do ponto de R$6,00. Ela passou acima disso, eu compro com stop abaixo de R$5,65, tá ok? Eu não queria nem colocar isso aqui, mas eu vou colocar, tá? Vê aí o tamanho do risco. Nesse caso aqui, é um risco aí de 6%. E multiplica por 3 o alvo, você vai achar qual que é o alvo dessas ações, tá? Vamos lá. No caso da PTBL, principalmente da PTBL aqui, que é a única que ficou sem, tá? Eu imagino alguma coisa mais ou menos assim, tá? Então, precisaria de um alvo perto aí dos R$5,50, tá? Bom, e por fim, essa aqui, a gente já falou sobre ela duas semanas atrás, tá? Que é a Viver VI VR3, mais uma pra entrar com 1% do capital, não mais do que isso. Ela rompeu a linha de tendência, aí nos R$0,22, R$0,23 a gente conseguiu entrar e lateralizou de novo. Então, eu tô de olho nela porque acima desses R$0,27, eu acho que dá pra quem, principalmente, não entrou, pra quem saiu, tá? Dá pra pensar numa entrada novamente, tá ok? Então, fica atento aí com o rompimento desses R$0,27. Bom, eu percebo aí que a semana é uma semana de boas possibilidades, uma semana aí que a gente tem aí o Ibovespa num ponto bonito, que pode, a partir daí, vir uma grande alta. Decidi, mais uma vez, não apostar na venda, né? Então, não tem nenhuma ação pra venda e vamos ver como é que ele fica a partir de segunda-feira pra gente começar aí a correr atrás e ver se a gente consegue ficar bem posicionado na maioria desses ativos aí, tá ok? Bom, eu ainda tenho aí uns 10 minutos. Se vocês quiserem perguntar de alguns ativos aí, alguém me perguntou de Valide. Bom, os encontros estão acontecendo, os encontros diários. Eu não participei da quinta porque tava num congresso e na sexta-feira porque tive problema aí de logística, acabei não conseguindo chegar, tá? Mas a gente tem aí um compromisso com vocês. Então, pode ser até que não vá pro ar porque fora do YouTube, se eu não estiver lá, não vou pôr, tá? Mas o ao vivo acontece todos os dias, tá? CPFE3 é a primeira pergunta aí do Marcelo. Vou responder um por pessoa, tá pessoal? CPFE3, por enquanto, eu não tenho muito o que falar dela, né? Ela tá feia pra compra, né? Não consegue ganhar corpo, acho que tem que esperar um pouco mais aí pra pensar em alguma coisa. Plus3, Beto, é um troço que vale centavos, ficou parado muito tempo e agora disparou. Se tá comprado, parabéns, tá? Pra entrar agora que é complicado, não tem mais jeito. Errizid, também é qual o nosso aqui do Estúdio Domingo, a 3.01, né? No rompimento dos três. E tá de novo, se passar 3.25, dá pra pensar em compra novamente, tá? Eu até pensei em colocar ela aqui, Swap Watson. Só não coloquei porque acredito que tenha achado mais interessante aí a EZTC3, tá? Por isso que ela não entrou, se não teria entrado. Bom, depois BBAS3, lindíssima, né? Pra quem pegou, já dá pra colocar o stop abaixo de 25,40 e eu não recomendo a entrada agora porque tá bem esticada, tá? Pomo 4. Bom, Pomo 4 corrigiu. Deve ter acontecido, né? Alguma coisa, mas é tão difícil ter esse tipo de movimento com ela, né? Eu não sei o que pode ser, tá? Mas é bom ficar atento porque durante a semana pode criar de novo ponto de compra. É só parar de cair, tá? GGBR4 também tem condição bonita, Beto, mas eu já tô em CSNA e quero entrar em Usiminas. Prefiro até entrar na Usiminas do que nela. Se você tá comprado aí, stop abaixo de 16,30, por exemplo, tá? BBAS3, Gabriel, você pediu? Um monte, eu vou falar só uma pra gente ficar aí um por pessoa, tá? Essa aqui rompeu linha de tendência, é interessante também, se tá comprado, stop aí abaixo de 25,94, tá? Bom, hipermarcas, é, o trade de hipermarcas eu sigo firme e forte, né? Eu saí de algumas coisas na sexta-feira, na quinta-feira de manhã, acho, mas de hipermarcas eu fiquei. Eu vou torcer aí pra ela ganhar força aí a partir desse ponto, tá? Por enquanto, agora é torcendo, tá? Sambi 11. Bom, eu, 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 eu não tenho o que falar, não tenho como entrar numa operação como essa, né? Mas se tá comprado, bota stop abaixo de 15,30, tá ok? É o que precisa aí. Bom, depois disso, GGBR, a gente já falou, vale 5. Essa aqui eu tô vendido, tá? A gente, a gente, a gente vendeu lá na sala do trade ao vivo na sexta-feira, é, dormiu os vendidos, né? Nossa, que barueira aqui. O stop tá aqui em cima, tá? Acima de 32,80, não veio, não, 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 não tem um, ah, não tem ainda perspectiva de pensar em compra com ela não, tá? A gente tá vendido, inclusive, em Petra e Vale, né? Bom, vamos lá, gráfico diário BRML3, por enquanto corrigindo aqui numa região de suporte, tá? Depois de ter chegado lá no alvo, vamos ver se ela, se tem, mais uma vez, né? Rompimento de linha de tendência, vamos ver se ela para por aqui pra gente tentar a próxima operação. Mas por enquanto não vejo nada. GGBR, já falamos, também Vale, BB, é BBSE3. Bom, também é do estudo de domingo, né? Chegou no alvo, tá rompendo de novo o topo, se tá posicionado, stop aí abaixo do R$21, tá ok? Já acho o suficiente. BRFS3, vamos lá. Bom, corrigindo, por enquanto não tem o que fazer. Você pode vir para o gráfico de 60 minutos e tentar pegar o rompimento de uma linha de tendência aqui. Vamos lá. Por exemplo, aqui nos 60 minutos para fazer uma entrada, tá? Enquanto tá caindo, deixa esse troço cair que não tem problema. CEMIG4. Bom, CEMIG4 deu sinal de vida, mas depois de ter feito um novo fundo, eu prefiro ficar de fora. Tem mais alguns ativos, Luciano, que a gente falou hoje, que estão, na minha opinião, mais interessantes. Por isso que eu estou com foco neles, tá? Oi, BR4, a doida, né? Corrigindo nas médias, vamos ver aí o que ela vai fazer, tá? O setor, na verdade, que ficou louco, né? Mas, de qualquer forma, não tem nesse momento como a gente pensar em entrada, tá? Vale a gente já falou, Poma a gente já falou. Sambi 11, já falamos. Fibre 3, vamos lá. CSNA, CSNA 3. Bom, é do estúdio domingo da semana passada, rompeu o teto, estamos indo embora aí, comprado com ela, torcer para subir, tá? Fibre 3. Mas, por enquanto, né? Essa aqui estopou a gente, a gente fez uma operação nela, também no estúdio domingo, voltou e estopou, tá? Mas, por enquanto, eu não vejo ainda uma perspectiva de entrada, não, tá? Eu ficaria, por enquanto, de fora. Sam Martinho, quem perguntou foi o Watson de novo, né? Linda, Watson, ó. Olha só que interessante você tem que... Por isso que eu estou te falando, né? Que a gente estuda, 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 estuda e graças a Deus para ganhar isso, né? Olha só, acima de R$29,40, olha que bonito que fica esse ativo, né? Fica sozinho, sem chão, sem teto, né? Pode voar e ir até a altura que ela quiser, tá? Eu só não coloquei no estudo domingo porque eu não gosto desse ativo para falar para muita gente por conta de falta de liquidez. E esse é um ativo complicadíssimo também. Eu tenho tanto azar com ele como eu tenho em pecar, cara. Impressionante. Então, foi só por isso que não entrou. Mas está um ativo muito bonito também, tá? Por que você prefere o Zimina do que o CSNA? Eu não falei isso, não. Eu falei que eu já estou posicionado em CSNA. Quero que o Zimina também suba aí. Mas isso não tem explicação. Poderia, por exemplo, eu prefiro o Zimina da GGBR. Mas, por exemplo, eu prefiro o Flamengo ao Vasco. É um tipo de coisa que não tem explicação. O importante, no final das contas, é saber torcer, por exemplo. Ir para o estádio e não quebrar tudo, como um monte de gente faz. E não brigar com os outros na rua. E para o cara que é trader, é colocar o stop e sair quando bater no alvo. Então, por que você prefere mais um ou outro? Isso aí é menos importante. Não tem como explicar na verdade. Na verdade, tem. Eu tenho a minha estratégia. Gosto dela. Sei que ela me traz retorno financeiro. E vou repetir essa estratégia enquanto for possível. Enquanto tiver ações aí para repetir essa estratégia. Então, eu vou procurar as ações que mais se parecem com a minha estratégia. Porque eu sei que tem um retorno positivo. Mas você pode ficar um pouco melhor que o outro. Um pouco pior que o outro. Por conta disso, o importante é colocar o stop e observar o alvo. Vale V34 é opção, pessoal. A minha opinião sobre opção é o seguinte. Não compre a seco. Não compre. Porque eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro no longo prazo com isso. Tem gente que acha ruim eu falar isso. Mas eu estou falando de swing trade. Tem gente que faz day trade com opção. Eu já vi muita gente que faz com um mil papéis, dois mil papéis. Até para aprender é muito bom. Mas todo mundo que eu conheço que fez isso. Alguns, não o pessoal que está aqui. Mas tem alguns que ficam até garganteando por aí. Que ganha, que não sei o que. Mas, de fato, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com opções. Então, é por isso que eu estou falando para você. Se está comprado, não compre mais. Venda segunda-feira e comece a mexer com ações. Porque a opção é o cibitério do malandro, como eu diria o predador Baster. Então, é muito difícil. É muito difícil, não. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com isso. Bom, SUSB 5. Por enquanto, passando por uma correção. Até subiu na sexta-feira, mas ainda tem que ficar um tempo aqui de lado. Para ficar bonito o gráfico de 60, não tem condição de compra ainda. GFSA 3. Bom, 3,82 aqui. No rompimento de 3,82. Eu acho que tem condição de compra. O pré-stop seria abaixo de 3,57. Está bonitona também. Explica a onda 3. Cara, olha, vocês precisam aproveitar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Youtube.com.br Trade ao vivo do Brasil. Vou colocar o link para vocês aqui. Para quem gosta do método e está vindo aqui pela primeira vez, tem um monte de vídeos que a gente coloca aqui, mas tem um especial aqui, que é essa série, Se Afastando da Manada. Onde a gente tem, fala sobre um monte de coisa, principalmente sobre as estratégias que eu uso. Então, se você gosta de onda 3, vocês estão pedindo para vir aí, assiste essa aqui, Operações de Reversão de Tendência. É uma palestra de uma hora falando exatamente sobre a onda 3. E aí vocês vão poder... Coloquei o link para vocês da palestra. E tem mais um monte de coisa aqui. Então, acho que vale muito a pena vocês assistirem. Faz sentido. Vamos lá. Gol 4. Deu uma quedinha aqui e voltou a subir. Eu não vi ponto de compra com ela, mas se está comprado, stop abaixo dos 10. MRVE3. Vamos lá. Por enquanto, também não vejo o que fazer com ela, mas se está comprado, eu acho que já pode pensar no stop abaixo de 8. Opa. 8,79. Tá? Deixa eu ver aqui. KLBN4. KLBN4 também. Bom, essa aqui passando por um pouco de correção. Aliás, o setor ficou meio troncho, né? Por conta aí da queda do Bólar e tal. Eu também não vejo a... Não vejo entrada para ela não. Tá? Agora, no gráfico de 60 minutos, você pode vir aqui e traçar essa linha de tendência e começar a pensar em compra se ela romper essa linha de tendência. Tá? Aí vai ficar bem interessante, por sinal. Bom, pessoal, 22h41. Vamos dormir porque amanhã tem mercado. Eu vou estar todos os dias aí, espero, essa semana não tem nenhum compromisso. Então, provavelmente, todos os dias estarei no call mati da tarde, às 4h45, falando aí sobre o acontecido no mercado, o que aconteceu com o mercado, o que a gente teve de bom. Alguém está perguntando sobre a palestra e a façando da manada, a última que a gente fez, a gente vai colocar no YouTube, provavelmente amanhã já deve estar no YouTube. E durante a semana eu vou soltando meus vídeos aí, fique à vontade. Agradeço mais uma vez a presença de todos, vocês que acabam dando força para a gente se esforçar bastante, para estudar mais, para estar aqui com tudo na ponta da língua para passar para vocês. E isso eu vou levar para amanhã, para as minhas operações. Isso acaba sendo bom para vocês, tenho certeza, mas muito bom para mim também. Então, agradeço a todos. Um grande abraço e até domingo que vem, no nosso próximo estudo de domingo. Tchau, até lá.